E olha aí, esta é a Avenida Professor Joel Lopes, um seguidor meu pediu para eu mostrar e eu estou mostrando. Ele disse que tem alguns parentes que já moraram aqui. E aí aqui tem várias lojas eletrônicas. Mas hoje o comércio está parcialmente fechado. É a Professor Joel Lopes, muito conhecida aqui na cidade de Irecê. É uma das primeiras avenidas aqui de Irecê. Ela chega ali na Avenida, aliás, da Praça Ayrton Senna. Eu vou mostrar aqui esta avenida que é pequena e vou completar o vídeo aí em outras avenidas aqui, em praças aqui em Irecê. Vou dando esta carona a você, para você ficar conhecendo. Girando aqui a câmera. Meu filho que a gente está dirigindo, eu estou girando a câmera aí para vocês. Olha aí. Praça Joel Lopes, aqui já é uma pracinha. Mas aí a frente está a Praça Ayrton Senna, praça muito conhecida aqui em nossa cidade de Irecê. Aqui também já começa ali a frente o bairro Boa Vista. Mas nós vamos retornar à esquerda aí pela Fundação Bradesco e sair o Copa Irecê e terminar o vídeo. Mas continue aí. Aqui é a Praça Ayrton Senna. Vamos dar uma volta por ela aqui. Praça Ayrton Senna aí, gente. Olha aí. Acompanhe o vídeo aí. Olha aí. Posto Ayrton Senna. E vamos seguindo aí. Pegando esta rua aqui. Não sei o nome dela aqui. Não deu para eu olhar ali. Essa rua agora pouco movimentada. Não sei o nome dela. As ruas de Irecê sendo mostradas para todos vocês e de qualquer parte do Brasil e do mundo. Irecê é a cidade polo aqui da região. São mais de 20 cidades que compõem a micro região de Irecê. Irecê aqui é a cidade polo. E aí E aí E aí Vamos seguindo pegar a rua aqui. Para nós retornarmos ali para a nossa cidade. Vamos que vamos aí. Olha aí. Cidade de Irecê. Começamos ali o vídeo na Professor João Lopes. Aí a frente está um ponto de ônibus de várias cidades aqui na região. O trânsito aqui em Irecê é grande. Motos, carros. Aqui tem vários mototáxis. Ali a frente está interditado. Nós vamos pegar aqui essa travessa aqui e pegar essa outra rua aqui. Ali a frente está a Copa Irecê. E aqui, ali a frente está a direita com a Levasse. E a direita nós vamos pegar a Avenida Coronel Terência Dourada. Ali atrás, à direita, seguindo saindo na Praça das Raios. E aqui nós vamos pegar a Coronel Terência Dourada. Ali atrás, à direita, seguindo, sai na Praça das Raios. E essa é a Avenida Coronel Terence Eldorado. Aí vários ônibus aí que saem pra várias cidades aqui em nossa região. Aqui também, ali, cidades da Chapada Diamantina vêm fazer suas compras aqui no comércio da cidade de Irecê, que é muito fofo. E a região toda, mais de 20 municípios vêm fazer compras, além da Chapada Diamantina aqui. Ali a cidade de Ceagro, o pessoal sai pra vir fazer suas compras aqui em Irecê também. Aqui à esquerda estão os Correios de nossa cidade. À direita aqui a Embasa. Justiça do Trabalho, tudo fica aqui nessa Avenida. Pessoal aí vendendo melancia. Muitos órgãos do governo tem aqui nessa Avenida. Aqui tem esse pequeno trevo, mas vamos seguindo aí pra nossa cidade. À direita está uma grande Avenida. Avenida Raimundo Bonfim. Já estamos pegando com destino a nossa cidade. Aqui é a Avenida 1º de Janeiro novamente. Estou saindo nela, gente. Já passei aí por ela. E agora não gravei, mas estou ouvindo. Fiz outro vídeo aí nela. Você já deve ter assistido aí. Se você não assistiu, procure aí o vídeo aí mostrando a Avenida 1º de Janeiro e ali o Mineirão. Uma atacadista que foi inaugurada recentemente aqui em Irecê. Então até o próximo vídeo.